Bote fica com o Londrina, puxa o contra-ataque, vem na velocidade, vem puxando, tem o Itamar, tem o Jô, acelerando, boa bola pro Itamar, cobertura de Leandro Leite, rebote do Jô, dentro do cruzamento, outra vez Leandro Leite, limpe, da Clara ali na frente do gol. Lançamento na ponta, tira o Lucas Ramon, bicicleta do Jô, pregou Safira no alto, ali o Felipe. Thiago Cametá, divide com ele, ganha agora no meio, Germano tocou, tentou no peito, vai ficar pela esquerda agora, levantamento do Felipe Souto, defesa de Ederson, dá um tapo. Veja aí o França, bom passe, boa jogada, Safira foi travado, a bola voltou pra ele e teve sorte. Fez a abertura aqui na ponta pro Zé Rafael, vai passando o Paulinho, vai pelo corredor, Keirisson desloca-se na área, ajeitou, atrasou pro Paulinho, vai fazer o cruzamento, Jô espera a bola. Trabalha com o Rondinelli. Essa velocidade aí que o Tenkat quer, falta do Fabiano Weller no Keirisson vermelho, hein? Tenta ali o Zé Rafael, vai levando, passou pela marcação, ainda o Zé brecou o lance, entregou, Keirisson bateu! Gol! O Londrina tentando encontrar a brecha, o Goiás não oferece espaço. Igor, agora pegou um buraco, na grande área, tentou pelo meio pro Keirisson, tocou, tira de cabeça! Movimento da Paulinho. Olha o trabalho ali do Rafael Gava, olha o Zé Rafael, meteu na frente, opa, juizão, pegou uma falta do Ednei. Ficou com a sobra ali o Anderson, chamou o Igor pro jogo. Mandou cruzamento, bola pra área, se complicou o Alemão, olha a sobra, Itamar limpou, na cara do gol, a recuperação do Alemão, e o Arthur tá dando uma falta de ataque. Já corre lá na ponta o Netinho, bola esticada lá na frente, olha a chegada do Londrina, é o Zé Rafael, meteu a bola pra área! Gol! Vem conduzindo a bola a equipe do Londrina, olha o Zé Rafael. Bem de frente, rolou, Keirisson partiu, tá legal, pintou o terceiro, sai o Luiz! A habilidade, na verdade, era o João Paulo quem tava construindo a jogada. Aí tem a chance o Zé Rafael, passou na esquerda o Léo, vai pintar o chute pro gol, a bola bate cruzado e vai pra linha de fundo. Pediu falta, o hábito mandou seguir na vantagem agora do Zé Rafael. Tem pressão em cima, achou a brecha no meio, seria pro Bozel. Disputou, ganhou, vai virar, tenta de perna esquerda. Torcida agora quer a velocidade, quer que o Zé Rafael resolva e põe as coisas lá na frente, ele vai conduzindo. Boa abertura pro João, na grande área, vai bater pro gol, defendeu o goleiro, Keirisson tentou o rebote. Rai Ramos, tocou pro Zé Rafael, a devolução de jogada vem pro Rai Ramos, ele toca lá pelo meio. Em direção à grande área, boa bola, chegou, bateu pro gol! E a bola tocou na rede. Bem na classificação, tá subindo, tá lá pra cima agora, tá entre os quatro. Tenta chegar lá no campo de ataque, abertura, vem pra direita, chegou o Igor, vai pro fundo, bateu, tocou o Rafael Gava, bate a bola no travessão! Cortou bem, Léo, cortou mais ou menos, né? Agora ele consertou. Rafael Gava, boa bola pro Zé Rafael, soltou pra esquerda, seria pro Léo, força a barra, né? Quis passar em cima do Everton Silva, o árbitro... Oeste, um, CRB, um, em, ousa! Bola pro campo de ataque agora daqui com o Londrina, pra direita, Rafael Gava, limpou, pode bater pro gol! Alto, e vai caindo aqui do outro lado. Lançamento bom, hein? Deu certo. E é lá para o Paulinho, dominou. Valendo, hein? Tá valendo, o time do Goiás deu uma parada. Chegando bem o Londrina, na linha de fundo. Seria para o Paulinho, a bola sobrou direto! Gol! Eles estão preocupados comigo, eu ainda tô aqui, não tô me protegendo da chuva. Agora o... Ó, passe pro Bruno Batata, entrou na área, travado pelo Igor, o Bruno Batata... Esse é o Zé Rafael, tentou passar pelo Bruno Ré, passou, chegou na linha de fundo, escapou do Fabrício, também mandou atrás pro Bruno Batata, girou, perdeu o tempo, o querido também perdeu! Paulinho vai no lançamento, vai botar na frente, entrou na área, chega de boa! É o Zé Rafael, mandou no meio, o Rafael Gava, adiantou muito nesse domínio! A bola saiu...